O Instituto Nacional de Saúde formou já mais de 5 mil profissionais de saúde durante 5 anos. A diretora executiva do Instituto Nacional de Saúde, Domingos Pereira, revelou que o Instituto conseguiu formar entre 2011 a 2017 mais de 5 mil profissionais, 45% das quais são mulheres. Os dados foram apresentados esta sexta-feira no Seminário sobre a Participação das Mulheres no Desenvolvimento. O Instituto Nacional de Saúde não é papel, não é, mas durante a formação, a capacitação para profissionais de saúde, não a pesquisa era saúde. Como sabe que o Instituto tem uma missão de formar os profissionais de saúde. Nos últimos 5 anos, conseguimos promover várias ações de formação, os médicos, parteiras, técnicos, aliados, administração, entre outras. O diretor-geral da Secretaria de Estado, Igualdade e Inclusão destacou, por sua vez, o incremento da porcentagem das mulheres na área de saúde. De acordo com a avaliação, a participação das mulheres na área de saúde tem vindo a aumentar. Sobretudo, doutora, enfermeira, Carlos de Cefias, entre outras. Estas estão à carga na implementação do Plano Ação Nacional contra a Violência de Gênero. O responsável pede, desta forma, aos profissionais de saúde que prestem atenção às vítimas de violência do gênero e da doméstica nas facilidades de saúde. Ernestine Aguiu, Fortunato Martins, RTTL.